Bom e fiel pastor, é meu Senhor Jesus E nada poderá faltar por onde me conduz A pasto verde bom me faz encaminhar Rejunta as águas puras, vem, deixa-me descansar O bom pastor fiel dirige em retidão Com terno e muito paciente amor Meu frágil coração E quando o fim chegar Da vida temporal Do céu sem medo eu entrarei Com o passo triunfal A proteger-me vai O braço do Senhor De todo mal me guardará Jesus o Salvador Sempre comigo aqui Bondade e graça serão E na presença do Senhor Terei habitação